Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Eu decidi trazer esse jogo que é muito interessante, é um jogo tipo Plataforma, bem ao estilo que eu jogo, nós somos esse demônio da Tasmania Com dois bumerangues na mão, ha 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 E nós temos que enfrentar muitos desafios galera Oh, tá vendo a cadeira de praia que faz, olha que cenário interessante Bom, o nosso primeiro desafio aqui nessa fase galera, nós temos que enfrentar um T-Rex Deixa eu pegar aqui isso aqui rapidinho, que eu gosto de pegar essas plataformas aqui todas Ah, sentiram como é que eu faço pra chegar lá naquela casinha ali ó Eu acho que é aqui Beleza, pegamos uma rocha que a gente precisa Já temos quatro Vamos voando, vamos voando, voar, voar, subir, subir E a gente também pode nadar galera Nós temos que chegar naquela montanha que tá ali em cima Aquela ali ó, tá no meio das árvores Certo? Então vamos entrar aqui e eu acho que a gente tem que apertar algum botão galera Vamos mergulhar Porque a gente é doente Ó o botãozinho aqui ó Vamos dar uma cabeçada nele Opa Eu espero que não acabe o nosso ar Eu consigo jogar meu bumerangue aqui dentro da água? Eu consigo Ha ha Bom trabalho Thay O nome dele é Thay Eu acho que ele é o Thay's Mania não, não é Thay's Mania Cadê? Abriu, abriu Vamos meter o pé que eu quero chegar muito naquela montanha do T-Rex galera Isso aqui é bom Ou não Beleza, nosso primeiro desafio aqui ó Ai, perdi meus bumerangues Deixa ele voltar Beleza Só bumerangada na cara Pra ele ficar esperto É aquela montanha ali galera Que nós temos que ir Olha quantos tubarões tem ali Se ligaram Quantos tubarões tem ali né Ai Ali Peixe maldito Mas tá indicando que é pra aqui Esse banheiro que apareceu aqui galera É um save points Que nós temos Por que eu não consigo ir por aqui? Deixa eu ver É, eu até consigo ir por aqui Mas depois eu não vou conseguir passar daquela pedra ali ó Ele que tá com rede de tubarões Eu acho que não dá pra pular por cima Deixa eu ver É, realmente não dá pra passar por aqui Temos que seguir o caminho Olha ali um caçador Ai, tá me querendo me pescar Maldito Olha lá Ai Corre Veronim Os caras são do mal galera Os caras são do mal Os cavalos marinhos Acho que são bonzinhos Que isso Meu Deus Vamos imergir galera Beleza Nossa Essas bombas me perseguem mesmo? Vamos aqui bem quietinho Pelo fundo do mar Pra ver se essas bombas Não explodem perto da gente Mano Beleza Eu dou mordida também galera Eu dou mordida também Só pra gente ficar esperto Vamos comer um caranguizinho Ó Caraca, eu sou muito doido Beleza Ih, caraca Tem as iguanas elétricas Tem guias elétricas Mas eu sou bom mano Não vou tocar em nenhuma Ainda vou ó Os meus boomerangs servem Galera Pra gente ganhar velocidade Caraca, cheio de tubarão aqui agora Cheio de tubarão aqui agora Beleza Sexta de tubarão Ah, recuperar nossa vida Beleza, beleza Ah, tá ali o botãozinho Que a gente tem que acertar Será que eu acerto aqui? Deixa eu colocar minha mira Olha Olha, não chega perto O suficiente Galera Agora ferrou Não é possível Acertei Vou meter o pé Galera E essas caixas Tem esses orbs aqui Que nós podemos pegar também Bem bacana Bem bacana Eu particularmente Curto muito Jogo de plataforma Assim, galera É o meu estilo de jogo favorito Vamos ver se a gente consegue chegar Tranquilão lá em cima Porque ele não voou Porque ele não voou Eu não sei Ah, tem que apertar duas vezes Beleza Cara, coisa de pulo aqui Plataforma Eu sou o rei Ha 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 Ou não Ou não Sou sim Sou sim Aí, ó Jogo logo duas bumerangadas Logo pra matar ele de uma vez só Ai Quase que não deu, galera Quase que não deu Mas deu Vocês nunca vão me encostar, mano Eu quero chegar lá em cima E ver o T-Rex Que tá lá em cima Chegamos E vamos ter que subir agora mais, galera Vamos falar com esse surfista aqui Nos deu uma pedra filosofal Beleza Opa, tem ali um portal pra gente voltar Mas eu não vou voltar não, galera Ah, tem Ah, não tem que voltar nada Eu ia dizer que eu era obrigado a voltar Mas não sou nada Eu vou subindo Vou subindo Calma, Bino Tamo quase no topo Tamo do topo, rapaz Chegamos no topo Nem vou subir mais lá A gente ia chegando no topo Só pegar aquela rosquinha, cara Eu pensava que o T-Rex ia tá lá Boladão, boladão E nem tá, rapaz Ah, vai tomar banho Seu pote de esterco Me matei quase Pra pegar aquela rosquinha Eu vou subir Eu vou subir, galera Eu vou subir que agora vai ser muito mais rápido Já sei o caminho todo Caraca, eu sou uma besta, mano Sou uma besta, cara Venom, devagar E com calma Isso, menino Ui, 100% conquista, galera 100% Pegamos todas Olha que maneirinho Os negocinhos lá rodando lá embaixo Pra voar Que legal Tô dando um 360 aqui Pra ver se tem alguma coisa interessante Beleza Vamos entrar aqui no portal E vamos voltar Perdi vida Perdi vida E vamos voltar Onde é que tudo começou, galera Mas no entanto O nosso vídeo Com o nosso amigo Tai Vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Galera Se puderem Deixa aquele like Que é muito importante Eu agradeço Um grande abraço E todos fiquem Bem Mordida Mordida Legenda por Sônia Ruberti